Buscando a vitória desde a estreia, o placar é merecido, grande estreia deles no grupo. Mandou mal, mal, longe do gol, ele estava apertado pela marcação, é só tiro de meta. Foi um cabeceio de... Isolou, e olha que ele estava perto do gol, Caio, tentou colocar, bateu sem direção. É para desempatar a tensão. Gol! Do Real Madrid. Tem espaço, é para cruzar! Para fazer o gol! O cruzamento para na marcação. A torcida se anima, Vilani, depois de... Paciência! Errou! Passa tirando tinta, ele dava cara a cara com o gol, Caio. Capricho. Odegaio. Bola para o Rasa. Bola para o Rasa. Tchau, tchau.